Fala pessoal, Milton Dantunes com vocês, esse é o nosso canal Falando Sério, cheio de alegria e de muita boa, excelente informações para vocês, agora com aprovação, aprovação sim, da margem dos 5% na Câmara dos Deputados. Eu estava ansioso para gravar esse vídeo, para te dar essa notícia, eu, canal Falando Sério, na pessoa aqui do Milton Dantunes, nos unimos com mais 5 canais e formamos aí o famoso cesteto fantástico para lutarmos por você aposentado, você pensionista, para a liberação dessa margem de 5%. A gente entendeu que essa luta também era nossa, eu até já falei em outros vídeos, nós temos um vizinho dentro da casa da gente, um idoso, alguém aposentado, que a gente vê como essas pessoas estão mais do que nunca agora, diante da pandemia do coronavírus, sendo importantes, sendo essenciais para suas casas. Onde normalmente agora eles estão sendo, em muitos lares do Brasil, a única fonte de renda. Então gente, é muito, muito bom poder dar uma notícia dessas para vocês e me dirigir agora a você que nos ajudou, que ouviu, você que foi sempre positivo, que atendeu os nossos pedidos de cobrar daquele que você elegeu, seja para o Senado, seja para a Câmara dos Deputados. Quando a gente une forças, dá certo. Você que não acreditou nas nossas faladas, que daria certo, infelizmente a tua falta de credibilidade em si mesmo só prejudica você. A gente precisa sim ter uma visão mais otimista das coisas, nada se consegue fácil. Pelo menos nós que estamos aqui do outro lado dessa corda e lá do lado oposto estão eles que têm a concentração de dinheiro ou de poder, a gente está aqui do outro lado e a gente só consegue lutando, se unindo e a gente é prova disso. A gente se uniu, juntou forças e teve um resultado. A gente fez um escasséu, um barulho danado em rede social, convocou vocês, mandamos e-mail, mandamos mensagem, ligamos, fizemos tudo que era possível para pressionar todos os deputados que não queriam aprovar essa pauta da PL 2017, que estava dentro da MP 936, que foi aprovada. Agora a gente já pode dizer que foi aprovada. E a nossa alegria é entender que a gente participou disso. O próximo passo agora, porque a gente entende que todo o processo de aprovação de uma medida provisória ou de uma PL, de um projeto de lei, é longo, é cansativo, exaustivo, mas no momento que estamos vivendo no Brasil, em plena pandemia, esse processo tem até sido acelerado. Então agora, essa aprovação segue para o Senado, o Senado vai aprovar, eu tenho certeza disso, depois segue para a mão do presidente, ele sanciona e já sai no diário oficial, e aí você já está liberado para pegar a sua nova margem de 5%. É muito importante a gente entender esse passo a passo, eu acredito agora que mais uns 15 dias, para quem já esperou até agora, consegue esperar mais 15 dias para você ter acesso a essa margem, e aí você poder usar esse dinheiro da melhor maneira que você entender, para você e para a sua família, e eu fico muito, muito feliz em poder ser esse canal de informação, esse canal de opinião, esse canal de bênçãos para a sua vida, tá? Deixa o teu like se você gostou dessa informação, deixa o teu comentário, aquele comentário, aquele joinha também, para que a gente possa se motivar cada dia mais. Gente, nós temos outras pautas incríveis de benefícios para você aposentado e para você pensionista. Eu e o meu canal, falando sério, já tenho esse compromisso com vocês, de tudo, absolutamente tudo, que foi em benefício de vocês, eu vou abraçar. Eu não estou nesse canal por partidarismo político nenhum, eu não estou nesse canal simplesmente para dar uma notícia, eu dou a notícia também porque ela faz parte do conjunto de coisas que eu quero fazer. É dar a notícia, é fazer a notícia acontecer, e aí a minha participação, ela é essencial para isso, e eu conto também com a tua. Então deixa o teu like, deixa o teu comentário, se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para que você possa receber aí todos os vídeos que a gente vai estar preparando para vocês. Aproveita e dá uma olhadinha no que a gente já tem preparado, no nosso trabalho aí já ao longo desses meses. Compartilha essa informação, eu sei que você conhece muita gente precisando de informação e a gente está aqui para te informar, tá bom? Um beijo, um abraço e vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!